Agora você vai conhecer a melhor tecnologia do mundo em rótulos e etiquetas adesivas. Bem-vindo a Indexflex. Há nove anos no mercado e já possui tecnologia de conta e equipe técnica altamente qualificada. No Brasil, uma empresa única, com flexibilidade para produzir rótulos e etiquetas adesivas em offset, flexografia e impressão digital. A equipe de desenvolvimento avalia as necessidades e expectativas do cliente, definindo, após estudos e testes para cada segmento de mercado, um processo adequado e um site independente para atendê-los. Sempre buscando a melhor relação custo-benefício. SITE DE OFFSET A Indexflex não imprime rótulos, decora suas embalagens. Para cada processo, existe um site individual e independente. O site de offset possui equipamento híbrido flexível e cambiável, podendo combinar impressão serigráfica, offset, flexográfica, aplicação de película hot stamping e rotogravura em um mesmo rótulo, com rapidez, flexibilidade e competência. A única empresa no Brasil utiliza retículas estocásticas em equipamento rotativo, configurado para decoração em alto adesivo. Mais definição na imagem, mais qualidade de decoração. SITE DE FLEXOGRAFIA SITE DE FLEXOGRAFIA Um site para atender, sob medida, médias e grandes tiragens. O processo de flexografia oferece qualidade aliada a um custo compatível às necessidades do segmento. Dispondo de equipamentos velozes, impressão de 180 metros por minuto e boca larga 350 milímetros de largura, permitindo assim a melhor relação custo-benefício. SITE DE DIGITAL O processo digital é o mais recomendado para baixas tiragens. Permite a impressão de dados variáveis, alternando textos e imagens com diversidade de modelos. Imprime em qualquer substrato com alta definição em sete cores. Isto significa o rótulo que você precisa com a agilidade que o mercado exige. Qualidade, agilidade e competência. Este é o resultado do constante investimento da Index Flex na mais avançada tecnologia, contando com o know-how de parceiros mundialmente reconhecidos. Isto faz a diferença. A Index Flex atende aos mais diversos segmentos, sempre com uma solução personalizada e eficiente para cada cliente. O site de produtos Farma foi projetado atendendo a todas as normas e especificações exigidas pelos órgãos competentes. Revisão, controle de qualidade e agilidade na expedição complementam a excelência no atendimento ao cliente. Não esquecendo que para se manter no topo de um mercado competitivo, o bem-estar de seus funcionários também é fundamental. Index Flex. A solução mais adequada para aderir ao seu produto. A continuação mais adequada para aderir ao seu produto.